Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto hein, link com desconto na descrição. Fala aí galera, como é que vocês estão, tudo tranquilos? Aqui quem fala é o Julinho03, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É uma grande honra, uma grande satisfação ter vocês por aqui. Hoje é dia de fazer teste na R310, tá zontes? Essa linda máquina que vocês estão vendo aqui. Fazer o reviewzão completo pra vocês, daquele rolezão, aquela esticadinha. Essa moto aqui galera, ela tem embreagem deslizante, utiliza conjunto óptico, full LED, suspensão invertida, freio disco único na dianteira e na traseira da Nissin. Um excelente freio, lembrando que ela tem ABS. Essa moto atualmente é representada no Brasil pelo grupo JTZ, é a mesma da Suzuki Kinko Hauju. Ou seja, você encontra hoje dessas motos em lojas da Suzuki. Essa aqui tá toda originalzinha. linda moto, né galera? Olha só esse painel aqui, show! Galera, aqui no painel é o seguinte, você vai ter indicador de marcha, função range, conforme a gente vai mudando aqui no mod. Você vai ter ali, pressurização do pneu, vai ter a temperatura ambiente em graus Fahrenheit e graus Celsius. Aqui vai ter a função ABG, que é a quilometragem média que vem fazendo. Aqui tem a medição de quilômetros, né? Fazendo barra 100 km. E aqui tem a função range. Essa função range, ela mostra pra você quanto você ainda roda com combustível atual. No caso aqui, 175 km com combustível que tem aqui atualmente. Aí tem a pressurização do pneu, né? Na verdade, eu falei errado, se eu não me engano, essa temperatura que tá aparecendo ali, pode ser... Posso estar enganado, mas talvez seja a temperatura da roda. Cadê a laranja? E não do ambiente. Vou deixar aqui na função range. Quando eu aperto o set, aqui... Eu venho, caio aqui na interface. Aí se eu apertar... Perdão. Eu aperto o set de novo. Eu consigo mudar, ó. Vou deixar no race aqui, por exemplo, ó. Você vem no set mais uma vez. Interface. Street. Mostrando aqui pra vocês as diferentes interfaces. Tem o simples também. Aí tem relógio. A função aqui. Você consegue configurar a luminosidade, se você quer mais forte. Vou deixar no automático. Vou deixar no 3 aqui, que é onde tava. Unidade de medida. Você pode trocar por quilômetros por hora ou quilômetros por hora. Linguagem aqui tem só inglês e chinês. Então vou deixar no inglês. Vai ter atualização futuramente pra poder trazer pra português. Pareamento com o Bluetooth. Isso aqui não vai ter funcionalidade ainda, porque... No Brasil ainda não fizeram o aplicativo. Não tem atualização. Então o Wizz Connect também não vai funcionar. Esse TPMS aí, você tem algumas funções do pneu. Como eu mostrei ali no começo. Você consegue ver aqui também. Através dessa função, tá? Ei, caramba. Acabei segurando aqui sem querer. Aí acabei saindo ali da interface. Bati no botão vermelho ali que desliga. Vamos voltar ali. E aqui informações. Eu acho que é mais informação sobre o sistema. Como eu falei, quando o aplicativo da Zontes estiver atualizado pra nós. Você vai ter mais informações aí. Pra poder acompanhar através do aplicativo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, galera. Ela tem também... Ali, tá vendo? Tem entrada pra USB. Você pode colocar teu GPS ali. Certo? E aqui... É onde você abre o banco na função seat. E na função full, você aperta pra poder abastecer. Tá vendo? Olha aí. Pedir perdão pelo converseiro que tá aí no fundo, galera. E olha isso aqui, ó. Essa parte, quando você liga a moto, ela fica toda... Acesa, hein? Em vermelho. Olha que legal. Tá vendo? Tá vendo? Acende os detalhes. A noite fica muito legal. Só funciona com a moto ligada. E é isso. Agora nós vamos pra parte mais interessante do vídeo, que é fazer aquele teste. Lembrando, galera, que ela não utiliza chave. Ela utiliza essa pulseira aqui, ó. Você pode usar a pulseira, pode tirar essa parte e colocar no bolso. É presencial. Aí você pressiona a embreagem, pressiona aqui pra ligar. E pronto. Só andar com a moto. Ela tem uma bateria. Quando acaba, você pode estar trocando. Caso descarregue a bateria do relógio, aqui embaixo... É onde você consegue carregar também a bateria da moto. Se você ficar muito tempo sem andar, tem algum lugar aqui pra você dar carga. E aqui você aproxima, nessa parte mais ou menos... Aqui, ó. Você aproxima o relógio. Reloginho, né? Pra poder ligar caso acabe a bateria. Ele tem uma... Você consegue ligar por indução, tá? Agora sim, vamos pra parte mais interessante, que é o teste. Bora lá. Tamo junto. Então é isso aí, galera. Tamo aqui na parte mais interessante do vídeo, que é fazer aquele teste. E mostrar pra vocês o que as Hondys R310 tem pra oferecer pra nós. Bom, já logo no primeiro dia que eu peguei ela. Meu primeiro contato com ela já foi na rodovia. Eu já gostei muito das primeiras impressões, porque já pude perceber que ela é uma moto muito ágil. É fácil de se adaptar a ela. Até recomendo pra pessoas que estão chegando agora nessa categoria. Cara que quer ter uma 310R como primeira moto. Eu recomendo, cara. Porque tem bastante segurança. Uma moto aí que não tem muita vibração no guidão. Tem uma boa estabilidade na rodovia. Uma boa ciclística pra andar na cidade. Triplar o trânsito. A moto é bastante versátil. Tem um bom torque pra você fazer a ultrapassagem. Então ela me surpreendeu. E o legal é que assim, ó. Esse asfalto aqui que eu dou. Não sei se a câmera consegue passar essa impressão pra vocês. Mas ele é bastante irregular. Tem bastante ondulações. E a suspensão trabalha muito bem ao meu favor. Eu quase não sinto. Ela não fica trepidando ou balançando o guidão. Que também é bem firme. Eu considero ela uma moto bastante segura. Justamente por ter freio ABS da Bosch. Em ambos. Em ambas as rodas. E você conta também com a embreagem deslizante. Que ajuda também. Aí na questão de segurança. Evita o travamento das rodas. Caso você faça uma redução de marcha mais brusca. Acaba que você consegue aí ter mais um quesito em segurança, né? Mais uma coisa aí pra te ajudar. Por isso que eu falo que é excelente como primeira moto. Que apesar dela ser um pouco mais arisca do que CB Twister, Phaser 250, obviamente, Chitane, Factor, FZ15. Mas é uma moto fácil de você dosar a aceleração. Tem um modo econômico que deixa ela um pouquinho mais manso também. Mais econômico, obviamente. E tudo isso contribui pra você aí ter uma moto versátil também em economia. Outra coisa que eu gostei muito nela, apesar de ser uma naked. A postura de pilotagem é muito agradável. Eu consigo ficar com a coluna reta sem qualquer dificuldade. Aqui, ó, tô numa posição relaxada. A minha perna, ela fica muito bem projetada aqui no tanque. O que torna uma viagem mais longa, mais confortável. E por falar em conforto, o banco dela, se você olhar no vídeo, quando eu mostro no começo, dá a impressão que ele não é um banco tão grosso. Mas ele tem uma boa espessura. E ele é macio no ponto certo. Não é nem tão macio ao ponto de você ficar quicando no banco. Dançando funk quando passa nas lombadas, né? Mas também não é tão rígido ao ponto de você ter desconforto ali na camada do popô. Então, achei muito interessante isso. É um banco razoável pra você andar com garupa. De 0 a 10, eu daria nota 8. Geralmente, esse tipo de moto nunca é muito confortável pro garupa. Mas ainda assim, tem mais conforto aí do que uma MT-03, por exemplo, e uma CB-500F. Porém, tem menos conforto do que a CB-Twister e Phaser 250. Só pra servir de parâmetro de comparação, tá? Agora, outra coisa legal que eu consigo manter aqui, ó, de sexta marcha, manter 120 com ela, nem tô acelerando tudo. É muito fácil, muito simples. Não tô acelerando tudo que dá pra acelerar. Vou esticar um pouquinho mais de sexta agora. Olha como ela vai na subida, galera. Ela pega a velocidade muito fácil. Eu não tô nem carenando. Tô de peito aberto aqui. Vou fazer o top speed dela em outro vídeo, em uma outra pista, que aqui tá bem movimentada. Vai ser ruim. A gente vê quanto que ela limita. Mas em outro momento eu faço o top speed dela pra mostrar pra vocês. Aproveitando pra falar também sobre a questão de frenagem dela, cara. O freio dela é perfeito, galera. Assim, aquele tipo de freio do jeito que eu gosto. Não assusta quando você aciona. Ele é gradativo, lógico. Se você mandar a mão mais forte ou o pé, aí ele vai dar aquele tranco, né, pra uma parada de emergência, no caso. Sem travar as rodas por ser ABS. Mas é um freio seguro, bem ajustado. É, e a gente sabe que os freios da Bosch são bons. São de confiança. Eu considero a regulagem que vem na suspensão dela perfeita. Pro meu tipo de pilotagem, eu gosto que não fique nem tão rígido e nem tão flexível, né. Pra você não ficar pulando muito quando passa esses asfaltos derretidos. Por exemplo, acabei de passar em um aqui agora, a moto não fica pulando. Como ela tá sem amortecedor de direção, isso evita que a moto venha a chimar. Por falar em amortecedor de direção, acredito que não tenha pra ela ainda. Da Max Race, por exemplo, é uma moto recém-lançada, se você quiser algo do tipo, eu acho que só na AliExpress, aí vai ter que comprar amortecedor de direção gringo. Porque ainda não tem muitos acessórios pra ela, tá. Toda moto nova, quando lança, você não acha muita coisa de início. O painel, galera, assim pra quem tá acostumado com os nossos tradicionais painéis, o pessoal já me perguntou aí nos comentários. Pô, gente, esse painel não confunde um pouco o velocímetro aí com as rotações? No começo é meio poluído de você ficar olhando assim. Confunde um pouquinho. Mas depois você acostuma. Depois é de boa. E não vejo mais qualquer dificuldade pra fazer a leitura do painel. Lembrando que além desse painel que tá aqui, você tem mais outros quatro tipos aí pra você escolher. São quatro temas diferentes. Esse aqui seria o tradicional dela, o clássico. E olha o que eu falo. Pra você de reduzir, ó. E sentir a segurança da embreagem deslizante. Mesmo que você erre no tempo ali, ela não vai travar a roda traseira. E, cara, fazer curva com ela. Essas coisas, apesar de que eu não peguei nenhuma região ainda com uma curva mais acentuada. Mas ela é muito leve, cara. É muito fácil você se virar com ela no trânsito. Ela passa muita confiança pra quem tá pilotando. O consumo dela achei bastante interessante. Já consegui fazer até 30 km por litro. Estamos falando de uma 310 cilindrada aí, com 34 cavalos de potência. Poxa vida, é um consumo bom, né, meu? Principalmente se você estiver no modo econômico aí. Você consegue arrancar o consumo legal dela. Lógico, como eu sempre digo, vai muito do jeito que você pilota. E, bom, galera, uma moto aí que eu considero boa pra viagem, boa pra cidade, boa pra você usar no dia a dia. Lógico, por ser uma moto um pouco mais premium. É uma moto premium, na verdade, né? O custo de manutenção talvez seja um pouquinho mais elevado aí do que CB Twister e Phaser 250. Mas garanto pra você que não é muita diferença não, viu? O pessoal da concessionária Suzuki Penais Motors, que é onde eu comprei, nas duas primeiras revisões, por exemplo, R$100. Já é incluso mão de obra, troca de óleo e filtro. Na revisão de R$10.000, se tiver que trocar aí kit de relação, por exemplo, se tiver um desgaste prematuro, não tá previsto pra trocar com R$10.000, mas caso aconteça. Por algum motivo de uso aí, e vai custar aí na casa dos R$370 a revisão de R$10.000. Então, eu acho um preço aceitável, por se tratar da moto que ela é, acho de boa. E outra coisa que me agrada muito é a posição das pedaleiras. Você não fica com os pés recuados, o que ajuda também ali na tensão do joelho. Você, talvez, vai fazer uma viagem mais longa, você sabe muito bem que se for muito recuado, como costuma ser em motos carenada, por exemplo, mas tem algumas naked que tem um recuo um pouco maior do que o normal, você acaba sentindo ali formigamento no joelho, uma dor no joelho, né? Que é muito ruim. E você também não tem pressão nos punhos. Como eu falei da posição, da postura mais ereta, tua mão fica bem aliviada sem você ficar com formigamento nas mãos. Certo? Bom, galera, então é isso. O teste está feito. Vou fazer um top speed em outro momento, postar aqui no canal também, com a pista um pouco mais tranquila, para vocês verem o máximo que ela atinge. O máximo que eu consegui até hoje foi 160 km por hora, mas dava para ir mais. Então, por isso que eu vou fazer o teste, o top speed em outro momento, em outro lugar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. Tchau.